O motivo e padrão são as assinaturas oferecidas para confronto, para comparação, tá? O motivo é a assinatura questionada e o padrão é a assinatura, vamos dizer assim, a assinatura verdadeira, ou a que você colheu, fez a coleta da assinatura, ou a que você pegou de um documento oficial, tá? Então, o motivo é o grafismo que vai ser submetido à perícia. Ele é a peça questionada nos trabalhos periciais. Quando a gente vai confeccionar o laudo, a denominação que a gente utiliza para ele é isso, peça questionada, tá? É o grafismo que teve a sua autoria colocada em dúvidas, tá bom? O padrão é o escrito que você sabe que foi produzido por aquela determinada pessoa. E ele que vai servir de base para a comparação desse grafismo, peça questionada, tá bom? A gente tem dois tipos de padrões. O padrão específico, que é o grafismo que você colhe com aquela finalidade de, para servir para a análise de comparação que você vai fazer, tá? Por exemplo, você vai lá, marca, depois de todos os trâmites do processo jurídico, processo judicial, desculpa, você vai marcar, vai fazer o agendamento e vai colher a assinatura da pessoa que foi apontada como autor, supostamente, da peça questionada. Esse é o padrão específico, você vai colher só para isso. Se ele fez extenso, você vai colher extenso. Normalmente, a gente, eu, por exemplo, colho de 15 a 20 assinaturas, tá bom? A gente faz uma folha, bonitinho, e aí é colhido, eu colho de 15 a 20 assinaturas, dependendo do que a gente vai analisar. Se é uma rúbrica, se é uma assinatura extensa, por extenso, desculpa. E temos o padrão não específico, que é um grafismo pré-existente, que não foi colhido ali exatamente para aquela perícia, mas que foi anexado ao processo pela sua importância. Por exemplo, documentos oficiais, CNH, carteira de trabalho, RG, tá bom? Qualquer documento oficial. Então, se você não tiver a oportunidade de colher o padrão específico, ou seja, por qual motivo for, você pode colher, você pode utilizar o padrão não específico para essa comparação. Para a falsificação das assinaturas, propriamente dita. Essas falsificações, elas apresentam variações. Quanto ao método utilizado, quanto à qualidade dessa falsificação, tá? Isso vai depender do estelionatário, no caso. São raras as análises que a gente faz e encontram alguma perfeição nessas falsificações. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Uma das variações é a falsificação sem imitação. O estelionatário desconhece a assinatura. Ele não faz ideia de como que é a peça padrão. Então, ele consegue um documento qualquer em branco, por exemplo, um cheque. E ele não conhece o padrão da pessoa que faz aquela assinatura. Normalmente, ele escreve o próprio nome da pessoa. Ele vai lá e escreve o nome que está como emitente do cheque. E, nesse caso, não houve nenhuma imitação. Tem a imitação de memória. Ele memoriza, o estelionatário memoriza e executa aquela escrita. Ele pode até imaginar que o trabalho dele está ok, que ficou com uma certa perfeição que vai passar. Ele confia na sua memória. Só que, como a gente já viu anteriormente, o grafismo traz muitas coisas do que só aquele aspecto, aquela aparência, aquela assinatura que você bate ou e fala assim, ah, é legal, é verdadeira. E aí, quando você vai fazer o laudo, vai fazer o nosso estudo da perícia grafotérmica, você vê que não é legítima, não é autêntica. Tem a assinatura que é serviu ou modelo à vista. Serve de um modelo. Ele coloca a assinatura do lado, a assinatura verdadeira, e faz a assinatura dele do outro lado. Ele tem, você vê que ele tem, ele emprega bastante empenho para fazer aquilo ali. Ele consegue manter a gênese, mais ou menos, mas o automatismo gráfico, a espontaneidade, a gente percebe que não existe. Ele está forçando para fazer uma grafia que não é dele. A gente tem o decalque. O decalque, esse estelionatário, utiliza moldes ou transparências. Ele coloca uma transparência por baixo ou por cima da peça, da forma que for fazer esse decalque. Pode utilizar aquele papel carbono para fazer um rascunhozinho e depois colocar. E nele também a gente utiliza, você vê que não tem a espontaneidade. Só que o decalque tem um pouquinho mais de qualidade do que a assinatura com modelo à vista. E tem a falsificação livre. Ele exige muita memorização e um treinamento exaustivo. E ele produz até as limitações de muita qualidade, mas não tem a perfeição absoluta, porque é falsa. Então, algum detalhe ele vai deixar escapar. Você pode se prender aos ataques, aos remates, a todas aquelas características que a gente já olhou para poder verificar isso daí. Esse é um pouco mais fácil de você verificar a autenticidade dela, da mesma forma que a falsificação sem imitação. Elas são um pouco mais fáceis de se verificar. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti